E aí galera beleza aqui quem fala é Paulo bem-vindo ao meu canal galera o vídeo de hoje eu tô passando somente para deixar um código aí para vocês de 50 pérolas já fiz o teste tá show de bola pode ajudar bastante aí a vocês a conseguir habilidade que nós estamos aí na febre da habilidade né licença pode ajudar bastante aí vocês galera vamos lá ó o código código bastante simples eu vou deixar aí também na descrição aí para vocês o show de bola 50 pérolas ó tava zerado aqui já vai me ajudar galera fazer o que ó essa 50 pérolas nós estamos aí que vou tentar ocupar aqui alguma alavar ó é sonar tá fraco ver se eu conseguir aumentar aí para 70 alguma coisa aí ó 70 show sorte também bora ver se nós aumenta e aqui para geral pronto aumenta um pouquinho gastei um pouquinho de pérola mas já ajudou bastante ó o maior que já peguei foi 14.300 aqui até até agora eu peguei um de 13.500 bora ver se nós consegui fez algum efeito essa melhora ó peguei um de 13.800 mas eu quero acima de chorar hoje ó ó e aí ó eu peguei um de 14.300 mas bora ver se nós você pode melhorar né e também Não foi dessa vez, ó 14 mil Bora tentar pegar o primeiro lugar Rói 14 mil e 200 Bora ver se nós pegamos o primeiro Não foi Eita, galera, agora, viu Vamos ver se nós conseguimos pegar um de 12 estrelas, esse veio Ó, veio um recorde, mas não foi de 12 estrelas Show, primeiro lugar Estamos aí Primeiro Bora ver a recompensa, ó Ficha de habilidade Show de bola E é isso aí, galera O intuito maior é trazer o código aí pra vocês Tomara que ajude Como me ajudou Até a próxima Valeu